Estou aqui com a Ana Paula Valadão, líder do Diante do Trono, eles acabaram de descer do palco do Louvozão 93. Pastor Ana Paula, muito obrigada. E a senhora está acostumada com grandes ajuntamentos, mas ainda assim Deus sempre surpreende? Sempre, ver essa juventude, ver Deus fazendo outra vez, é sempre algo que nos emociona. E eu senti a atmosfera das pessoas aqui com sede de Deus, apesar da chuva elas vieram. Então isso tudo faz com que esteja aqui quem realmente quer. E não tem como. Voltar também aqui me emocionou bastante, porque em 2007 nós tivemos uma gravação aqui do DT. E a gente viveu tantos milagres naquele ano. A gente fez questão de estar aqui também para poder pisar outra vez e declarar que esse lugar pertence ao Senhor Jesus. E esse ano de 2023 é especial também para a senhora e para o Diante do Trono. Estão completando 25 anos de ministério, é isso? Isso mesmo. Estamos reativando memórias do coração. Tanto que hoje aqui eu cantei vários medleys reunindo pedacinhos de músicas muito queridas. E a gente tem ouvido tantos testemunhos de pessoas que se converteram, que foram salvas na época em que o Diante do Trono começou. E o Senhor está reativando esse primeiro amor em muita gente ao cantar essas músicas antigas. A senhora manda um recadinho para quem não conseguiu estar aqui, mas acompanhou e está acompanhando tudo pelo YouTube. Deus abençoe vocês e que o Senhor possa fazer com que o mesmo ambiente de quebrantamento e ao mesmo tempo de vez em quando vem aquela alegria. Tudo que está acontecendo aqui alcance você aí também, por onde você estiver. Muito obrigada, pastora. Continue acompanhando o Pleno News no Louvozão 93.